e fala galera que quem fala é o tiago galera e hoje eu vou falar para vocês a respeito dessa bomba de óleo aqui do áudio galera essa bomba aqui é do áudio 1.8 motor aspirado inclusive até do meu áudio aí eu quero estar mostrando para vocês aqui fazendo esse vídeo aí para quem tem dúvida a respeito de bomba e de óleo de veículo beleza essa é do áudio que acontece galera eu vou abrir essa bomba aqui galera e vou mostrar para vocês o que que é que faz ela perder a pressão porque que é aquela da pobreza porque que é que agora chega um certo como metragem aí o veículo começa a se piscar a luz do óleo e porque ela vem até desgaste e quero explicar para vocês também porque o mecânico fez daqui porque qual foi o motivo que levou a fazer esse tipo de serviço aqui vou explicar para vocês beleza é o seguinte galera tô com essa bomba aqui já deixei os parafusos dela tá folgado vou tá abrindo ela aqui para vocês para vocês verem vou quer tá mostrando aqui para vocês tem ideia galera o que que é que estraga em uma bomba aí vou tirar essa engrenagem que 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 essa bomba do áudio aqui galera ela é tocada pela corrente de comando beleza até uma correntinha de comando aí que vai lá no virabrequim que faz aqui o esticamento dela com junto com o esticador que toca aqui essa bomba beleza mas a bomba a maioria das bombas são tudo trabalho delas a mesma coisa então só muda a forma que ela é às vezes é só um eixo às vezes é outra engrenagem por aí vai então galera já tô aqui com meus parafusos folgado vou tá abrindo ela aqui pessoal e vou mostrar para vocês aí o porquê que a bomba perde a pressão porque chega um certo ponto aí vocês têm que estar trocando a bomba ou então tá fazendo uma limpeza aqui nesse pescador às vezes pescador em top também que dá o mesmo sintoma de bomba sem pressão beleza porque ele top ali então ele vai parar de subir óleo para cima e vai puxar mais pouco óleo e forçar mais a bomba é claro né quando ela força mais o desgaste dela galera é mais também beleza girar aqui tá faltando só dois para fuzinho aqui mentira a galera tem casos pessoal aqui a bomba ela trava esse eixo aqui ó ela travessia já que toca ela todinha que ela é feita do material é bem leve e resistente então tem vez que ela travessia e xipoca tudo isso aqui então galera já tirei aqui os parafusos né agora vou tirar aqui a tampinha dá uma pequena pancadinha de lado tirei aqui a primeira tampa né quero que vocês observem uma coisa aqui já tá limpando aqui para mostrar para vocês galera em primeiro lugar galera vou explicar o funcionamento da bomba como é que ela funciona para fazer a com prevenção do óleo aqui primeiramente vou pegar aqui observe o seguinte galera a bomba funciona de tal forma eu vou desmontar aqui tirar tudo aqui para vocês verem eu vou começar explicando como ela funciona só depois vai explicar o porquê que ela leva e perder a pressão beleza galera acompanha esse vídeo até o final que vocês vai ter vai ter muita surpresa e respeito dessa bomba beleza é o seguinte galera aqui tem um pescador de óleo aqui vai lá no kart do teu carro vai bem assim ó lá no kart o óleo vai estar aqui e essa parada aqui vai estar aqui por sugando você trabalha sugando aqui o óleo aqui sobre essa engrenagem ele suga aqui pessoal entra nesse cano e vara aqui ó aqui aquele cano da que vara então que acontece aí vem esse conjunto de engrenagem vem essa engrenagem aqui pessoal observe que ele tem um ponto quando tem esse ponto aqui significa que ele é para fora isso aqui né galera se botar por lá de dentro não tem ponto nenhum então significa que tem um ponto ela tem um ponto de trabalho que é para fora isso aqui ó beleza e tem também aqui o eixo aqui galera que tem as engrenagem aqui ó isso daqui galera que trabalha fazendo aí o puxamento do óleo beleza beleza junto com esse daqui ó os dois rodas junto vou mostrar pra vocês o que acontece aqui quando ele está sugando o óleo tá aqui ó os dois rodas junto olha observe pra vocês e os dois rodando junto quando esses dois rodas junto que ele faz aqui ó lembra que aquele buraco aqui do cano ele vem aqui e entra aqui que acontece o óleo ele entra aqui ó ele suga por aqui ó ele ele cria uma pressão aqui dentro tão grande quando ele está trabalhando que o óleo está trabalhando que o óleo entra aqui ó e automaticamente ele vai aqui por cima beleza quando ele é jogado aqui pra parte de cima aí vem essa tampa aqui ó essa tampa que recolhe que faz recolhimento aqui e joga pra cá ó olha pra vocês verem que interessante olha ó então ela joga aqui com pressão nessa cava é aonde que fecha aqui as engrenagens aonde que fecha a engrenagem ele fecha aqui dando pressão aqui no olho pra cá então quando o óleo tá nesse ponto aqui pessoal ele já tá com a pressão boa já entendeu quando levar aqui já tá com pressão muito boa então acontece ele é automaticamente jogado para essa tampa essa tampa é escorrido aqui e caído aqui 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 que sobe para lubrificar o motor aqui vai na carcaça do motor o óleo sobra aqui que sobe para cima para o cabeçote que sobe aí para poder virar brequim lubrificar pistão é tudo aí entendeu então ele sobe por aqui galera por aqui que ele sobe então ele através dessa cuba aqui galera que as engrenagens fica rodando ele vai dar uma pressão no óleo aqui dentro essa cuba vai automaticamente transferir para cá e vai jogar o óleo para cá então ele suga por aqui pessoal e entra por aqui nessa aqui dentro desses dentes aqui ó ele trabalha esses dentes comprimindo o óleo quando ele chega que ele vai comprimindo e automaticamente joga para essa cuba quando enche essa cuba tá com pressão aí a pressão daqui vai sair aonde para cá então vai subir para cima aqui beleza agora pessoal vou falar para vocês porque que é que ela perde a pressão beleza vou explicar para vocês bem explicadinho tem muita gente galera que tem dúvida porque que ela perde a pressão e e outra coisa também porque o cara fez isso beleza então seguinte galera a respeito da pressão da bomba o que acontece vou explicar para vocês agora observe aqui vocês podem observar que existe ranhuras na peça estão vendo aqui ranhuras pode observar que ficou o desenho certinho aqui onde é que teve a ranhura só olha aqui para vocês verem ó então teve a ranhura que que acontece quando dá essa ranhura vou explicar para vocês bem explicadinho aqui pessoal eu pegar o eixo aqui olha quando dessa ranhura que acontece ó o eixo lá ele vai dar uma folga entre o eixo e a peça vocês entenderam então aquelas arranhura que tem lá ela vai dar essa folga ali vai dar mais folga aqui ó então quando está passando naquela lá naquela arranhura existe uma folga lá que pode ter fuga de óleo por ali então a bomba foi feita para trabalhar muito justa então qualquer arranhura que se der aqui ela já começa a perder a pressão de óleo pessoal olha aqui para vocês verem pior isso aqui ó tá muito arranhado esse aqui ó galera ó ó tá muito arranhado aí observa você ver as arranhuras tá muito arranhada então o que que acontece aqui galera ó chegar bem perto esse teu foco arranhura então nessas arranhura ele vai perder galera a pressão de óleo e outra coisa quando arranha assim ele já teve uma comida ele comeu então vai ter folga nisso aqui então isso aqui não vai ficar justinho aqui mais pessoal ó ele vai dar uma folga ali ó entre a pé entre a tampa e aqui é aquelas são aquelas arranhura entendeu aqui também mesma coisa pessoal olha mesma coisa aqui ó arranhura ó arranhou aqui também ó vocês vocês podem ver que existe arranhura essas arranhura que faz aí a bomba perder a pressão olha aqui para vocês verem essas arranhura então quando olha ele entra aqui ele vai perder a pressão aqui galera por fora deixa eu tirar aqui para vocês verem que eu quero mostrar para vocês por dentro aqui ó e outra coisa também galera ele cria aqui arranhura na parede observa para vocês verem aqui a parede aqui ó grandes arranhura na parede e olha aqui também ó na parede aqui grandes arranhura também ó observa vocês verem é aqui que perde a pressão da bomba aqui do outro lado o tanto que arranhou também galera ó grandes arranhura tem como recuperar essa peça tem tem como recuperar ela fica boa de novo mas o que que é feito aqui é dado um passe aqui no torno tirado todas as arranhura aqui no fundo também observe que arranhou também pessoal arranhou também é dado um passe aqui também retirar todas as arranhura e esse e essa peça aqui galera ou ela é preenchida com outro tipo de material ou então ela feita aqui um uma luva nela aqui o cara vai encapar uma luva nela aqui de cobre ou um trem qualquer e ela fica aqui sem arranhura nenhum aqui ó então ela vai ficar justo aqui ó vai recuperar isso aí aí galera vocês vem dar um passe aqui no torno também para ficar lisinho aqui ó e aqui também ficar lisinho para tirar todas essas arranhuras aqui que acontece a peça vai entrar justo aqui ó quando ela entrar justo aqui que acontece vai ter que dar um passe aqui também na tampa observa aqui galera que também vai ter que dar um passe aqui ó ó vai ter que dar um passe aqui também é para tirar todas as arranhuras aqui vai ter que dar um passe aqui também para planear a tampa com isso daqui para sumir essas arranhuras então que acontece às vezes galera você vai recuperar uma bomba dessa é mais fácil vocês comprar outra porque o que vai gastar para recuperar uma bomba dessa aqui é o preço vocês comprar outra ou a não ser que tem uns casos aí de carro importado tem umas moto importada que você não acha então sai melhor você recondicionar ela do que você tentar achar aí você vê aqui uma grande diferença ganhou muito tem recuperação essa peça tem mas o valor para recuperar ela galera vai ficar muito caro então não vai compensar recuperar essa peça uma peça dessa nova vai custar a faixa de uns 600 700 reais dependendo da marca se for uma marca boa entendeu agora vou explicar para vocês a respeito disso aqui porque que o cara fez aqui qual foi a intenção do cara em fazer isso aqui pessoal observe que ele enfiou uma chave de fenda pessoal aqui e fez um maior buracão aqui qual foi a cabeça dele ele fazendo esse rasgo aqui o óleo vai entrar mais livre a peneira não vai atrapalhar mas aí galera é engano da pessoa o profissional que faz esse tipo de coisa galera ele não é um profissional entendeu vocês pode ficar ligado se você vê um camarada fazendo esse com teu carro pessoal ele não é um profissional porque o seguinte quando o cara faz isso aqui ele está estuprando a segurança do carro que acontece eles trupe isso aqui toda a sujeira que tem no cart do teu carro vai subir por aqui porra vem aqui para a bomba é o que acontece daqui ó ó danifica a bomba estava cheio de pedaço aqui de ferro aqui dentro você entendeu é silicone vem aqui para dentro então para bomba também vem até travar bomba galera dependendo que entrar aqui a bomba trava na hora porque o seguinte essas engrenagem que não foi feita para triturar ferro foi feita para triturar óleo então combate um silicone aqui nessa engrenagem eles pedaço não galera ele trava aqui ó trava toda a bomba a bomba fica travada por isso que ela porco eixo então porco a lateral porque trava aqui ó vem aqui um silicone aqui ó bate aqui para você ver ela trava ou quando o celular não trava ela regaça tudo a lateral então galera não podem fazer isso aqui aqui o camarada que faz isso aqui ele é muito é um burro entendeu e não tem dó do cliente dele porque isso aqui galera era para ser tem legal o cara que fizer um trem desse aqui galera ele é para ser condenado na hora porque isso aqui pessoal vai fuder com o seu motor entendeu então esse carro que essa bomba tá o motor tá fundido porque o motor tá fundido porque o cara veio aqui fazer isso aqui ó entendeu bomba perdeu a pressão cara que dá desperta e correu e fez isso aqui pô não pode fazer bomba perdeu pressão tem que trocar entendeu troca era ou então manda recuperar se não achar mas não faça isso galera não faça isso que você vai tá fudendo aí com o motor de vocês entendeu porque aqui sobe tudo galera sobe tudo aqui para cima areia ferro tudo que tem no caixa e sobra cá e se vocês acham que dentro do motor não existe ferro e areia vocês estão muito a mente enganado o motor a ver no caixa ali é a parte mais imunda do motor que no caixa fica todas impureza fica resto de areia fica resto de ferro aqueles ferro que vem de retífica que é feita retificado o motor aquele fica tudo ali vem também ali para baixo resto de silicone tem aqueles mecânico porco que enche ali o motor de silicone ao redor esse silicone vai parar tudo para dentro areia como que entraria no motor areia vem pelo carburador pelo corpo de injeção o carro tá sugando trabalha sugando ele suga aquela área para boca do pistão na hora da explosão ali muitas vezes o pistão não queima ele desce para baixo galera aquela arinha bem fininha vai para baixo entendeu na compreensão ele vai para baixo uns pouco ali já saem no escape outros não então aquela arinha desce para baixo querendo o motor não então acontece tempo tem sujeira assim no caixa do motor já por isso que tem um filtro de óleo no motor e tem essa peneirinha então galera jamais deva fazer isso beleza então essa aqui galera foi a explicação aqui dessa bomba aqui que eu queria tá explicando para vocês aí tem como recuperar todas bomba aí tem como recuperar só que o gasto para recuperação às vezes sai mais caro do que você comprar uma versão nova beleza então é isso aí peço quem gostou do vídeo daquele joinha e fui